Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo estou aqui com uma lista de cupom de desconto da Shen atualizado, tá? Eu vou deixar o link pessoal dessa lista de cupom da Shen atualizado aqui na descrição do vídeo está o link e o link também está aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado. Então quando você clicar no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado você vai ter acesso aqui a lista de cupom de desconto Shen atualizado, tá? Então você vai conseguir cupom Shen atualizado nessa lista. Eu estou aqui galera no site do Cupolomia. Cupolomia que é um site de cupom de desconto parceiro da Shen. E por conta dessa parceria, todos os meses esses cupons, eles são atualizados, tá pessoal? Então quando você acessar o link aqui abaixo, você vai ter acesso aqui a página principal do Cupolomia, tá? Cupolomia é um site, no caso, de cupom de desconto parceiro de um monte de loja da internet. É cupom e cashback em duas mil lojas, então você vem aqui em pesquisar loja e aqui você pesquisa por Shen. Clica em Shen, tá? E você vai ter acesso à lista de cupom. Então assiste o vídeo até o final, eu vou te mostrar como é que usa o cupom da maneira correta, o vídeo está bem legal. Vou te passar mais alguns cupons legais logo. Então aqui galera, como é que eu pego o meu cupom? Então você escolhe qual cupom, qual desconto você quer, eu vou pegar aqui o cupom que está me dando 20% de desconto na Shen. Então eu clico em ver cupom, ao clicar em ver cupom, o Cuponomia, pessoal, ele vai me dar acesso ao meu cupom de desconto Shen. Então quando você clica para ver cupom, o Cuponomia te entrega aqui o teu cupom, está vendo? Aí você clica aqui galera, em copiar e ir para a loja. Clica em copiar e ir para a loja, você vai ser redirecionado para o site oficial da Shen. Então resumindo, clica em ver cupom e clica em copiar e ir para a loja. Aí você vai ter aqui acesso a loja oficial da Shen, você escolhe um produto que você queira comprar e cola esse cupom no carrinho de compras. Eu tenho aqui galera, no meu carrinho, este vestido, tá? De 208 reais, um vestido lindo e maravilhoso, tá? Essa moça aqui bem bonita, né? Então 208 reais, coloquei aqui no meu carrinho vestido, é 208 reais, você vem aqui em código de cupom. Aqui você clica com o botão direito do mouse e clica em colar, tá? O cupom já é colado no automático porque o Cuponomia já copiou o nosso cupom, tá? Então botão direito do mouse e colar. Se você está pelo celular, segura o dedo na opção do cupom, aqui clica em colar. Colou o cupom, dá um feito. Então veja o preço mudando. De 208 reais, se eu clicar em feito, cupom aplicado com sucesso, 177 reais. Olha só o desconto que deu aqui galera. De 208 reais caiu para 177 reais e deu um desconto no cupom de 31,35 reais. Então cupom funcionando, tá galera? Então galera, detalhe, todos os meses, essa lista de cupom da Shen é atualizada aqui no Cuponomia. Então é muito importante que você acesse o link da descrição do vídeo ou do comentário fixado. Eu também vou deixar para você galera, aqui na descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram, do Cupom99. Cupom99 também é um site de cupom de desconto que você consegue acesso a grupos de WhatsApp e Telegram e todos os dias são publicados um monte de cupons para você dentro desses grupos. Vários cupons de desconto para várias lojas da internet, tá? Inclusive vou deixar para você também aqui abaixo no link do comentário fixado alguns cupons bônus para você, tá? Então o primeiro cupom bônus é da Zatine. Esse aqui é o site galera do Cupom99, tá? Então o Cupom99 tem parceria com a Zatine. Você consegue um monte de cupom para comprar mais barato. Tem parceria também com a Renner, Lojas Renner, tá? Consegue cupom, Vivara também consegue cupom, vários cupons bem legais, todos os meses são atualizados. Cupons para Shopee, sempre atualizados. E cupons para Amazon, um monte de cupons, inclusive cupons de até 50% na loja de cupons. Então, link de cupom bônus no link do comentário fixado. Cupom de desconto SHEN, atualizado. na descrição do vídeo e grupos do WhatsApp Telegram na descrição também. Então, basicamente galera, esse aqui é o vídeo. Espero de coração que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixa um like e se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso vai estar ajudando bastante. Qualquer dúvida que você tem em relação ao vídeo, comente aqui abaixo nos comentários. Eu vou estar te respondendo na medida do possível. Até o próximo vídeo. Valeu! E tamo junto!